É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você, truta, é imbatível Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase Que o tempo ruim vai passar só uma fase